Dá tempo aqui, recado do Tela Espectador, vamos! Olha lá, Lamonier. Que homem, hein? Rodney, Rodney Ferreira. Vamos lá, Adane, Adane, Adane. Boa tarde, Tela Espectadores da TV Leste, e em especial os de Patinga e região. Ali o Vale do Aço, né? É. Ontem foi o aniversário do cinegrafista da nossa sucursal do Vale do Aço, Rodney Ferreira. Diz a Adane, entre aspas, Rodney. Eu, em nome de todos os jornalistas da nossa emissora, te desejo muita paz, saúde, sucesso e felicidades. Que todos os seus propósitos objetivos se tornem realidade. Muita paz, saúde e sucesso. Um grande abraço, que o nosso bom Deus esteja contigo durante todos os dias de sua vida. Adane, essa homenagem. Aplausos para Rodney! Aplausos para Rodney. Mais forte, por favor. Rodney, parabéns! Tá dado o recado aí, Dan? Obrigado, obrigado, obrigado. Ô, Rodney! Agora os meninos vão mandar um pix para ele comer uma pizza lá, né? É. Próxima! Falando em Vale do Aço. Olá, Nico, boa tarde. Eu sou o Marciano do bairro Bom Jardim, em Patinga, na foto. Eu e o meu amigo Alex. Manda um abraço para nós. Marciano e o Alex. Tamo junto, fi! Ô, Marciano, vou mandar o Leandro entregar para você umas gravatas aí de presente, viu? Leandro Marroquino. Tem tempo que eu estou para falar isso para o Leandro, e hoje eu vi ele rápido aqui, né? Alô, Marroquino! Um beijo para você, para o Alex aí, ô, Marciano. Boa tarde, Nico, tudo bem com você? Estou jóia, estou jóia. Sou Edna Anália Metzger, de Era Nova. Você é nota mil! Metzger! Eu só conheço a família Metzger. Renata Metzger, esposa do Ozeias. Ozeias é meu personal hair. Acredita que chegou um camarada lá e deixou um corte de cabelo e paga o meu nome? Fã do... Hã? Ah, foi você! Ah, foi! Próxima! Boa tarde, Nico. É Manoel e Vitória, do bairro Mãe de Deus, governador Valadares. Nico, oi! Você é nota mil! A Manu aí, ó. Beijo para a Manu. A Manu toda estilosa. Olha o cabelão dela. Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Sou a Carmen, do bairro Altinópolis, governador Valadares. Gostaria de parabenizar meu esposo Maurício. Ontem, ele ficou mais experiente. É, falou bem. O negócio de mais velho é mais experiente. Que Deus possa continuar abençoando a vida dele. E quer dizer que eu amo muito. Tinopão, um beijo para o Maurício lá no Tinopão. Tinopão, meu irmão rodou lá, passou um dia desde cá, falou. Dá eco lá a sua voz no Tinopão. Sabe o que é eco? Na gíria da comunicação? Estão todos os televisores ligados. Esse balão geral. Estou dando eco. Delay. Quatro segundos de delay. Boa tarde, Nico. Eu e Davi estamos aqui ligadinhos em você. Bairro Nova Esperança e Patinga. Manda beijo. Você é um não sei o que lá. Olha lá. É o que? Um quasilhão? Um... Um... Qua... Quê? Quartrilhão? Não. Filipe que sabe. Quanto que é aquilo lá, Filipe? Um milhão? Um bilhão? Um trilhão, é? Hã? É um trilhão, tem... Acertei. Aí. Daiane, um beijo para o César. Um beijo para o Davi. Lá no Nova Esperança e Patinga. Um beijo para eles lá. Tamo junto. Próxima. Aí. Alegria, alegria. Boa tarde, Nico. Sou a Letícia de Sobralha. Minas Gerais. Estou sempre ligada no seu programa. Você anota? Mil. E as palminhas estão ali, ó. Boa, Letícia. Tamo junto. Próxima. Oi, Nico. Sou o Gustavo do Baio Vila Bretas. Eu e minha família ficamos ligadinhos no BG. Você é o melhor apresentador do Brasil. Zil, zil, zil. Você anota mil. Você é sensacional. Manda um abraço para minha mãe, Melri, e minha avó, Vivian, que te acompanham lá dos Estados Unidos. Ó. Mandar uns dólar para nós aí. Elas não perdem o programa. Aí, Gustavo. Fala para elas. Mandar umas cédulas de dólar lá de 100, né, Lamoninha? É, então. Tamo fazendo nada. Dá tempo aqui ainda, diretor? Depois tem mais. Um beijo para o Gustavo.